Bom dia, bom dia, colegas deputados, colegas deputadas. Quero cumprimentar nosso presidente Enivaldo dos Anjos, deputado Enivaldo dos Anjos. Todos que estão na galeria, estou vendo aqui também a vereadora lá de fundão, a Ângela, um abraço. Um abraço a você, Ângela. Vem aqui embaixo para a gente ver aqui, dar um abraço depois, né? E também cumprimentar todos que estão nos assistindo, todos os colaboradores. Desta sessão, hoje venho falar para todos vocês sobre a questão da violência doméstica. Nós, hoje, vamos estar votando um projeto de resolução que é de suma importância para todas nós mulheres. Que aqui, nesta Casa de Leis, nós teremos a Procuradoria Especial da Mulher. Então, a violência doméstica é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando. Por isso que hoje venho dizer para todos, né? Passaram para fazer uma reflexão da violência no nosso país. A violência doméstica é um tema de extrema relevância que atinge milhares de mulheres e crianças, adolescentes e idosos em todo o mundo. Decorrente da desigualdade nas relações de poder entre homens e mulheres, assim como a discriminação de gênero ainda presente, tanto na sociedade como na família. Porém, sabes que esta questão não é recente, estando presente em todas as fases da história, não apenas recentemente, recentemente no século XIX, com a constitucionalização dos direitos humanos. E a violência passou a ser estudada com maior profundidade e apontada por diversos setores representativos da sociedade, tornando-se, assim, um problema central para a humanidade, bem como um grande desafio discutido e estudado por várias áreas do conhecimento enfrentado pela sociedade contemporânea. No Brasil, este tema ganhou maior relevância com a entrada em vigor da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, uma merecida homenagem à mulher que se tornou símbolo de resistência às sucessivas agressões do seu ex-esposo. No estado do Espírito Santo, entre os anos de 2009 a 2011, 11,65% das mortes comprovadas por feminicídio nos colocaram no preocupante e alarmante primeiro lugar no ranking nacional da violência contra as mulheres. Estudos brasileiros salientam, com maior ênfase, a baixa renda das mulheres vítimas de violência doméstica. Relatam que a renda familiar predominante é entre 1 a 3 salários mínimos, 42,6%, seguida pela faixa dos 4 a 6 salários, 36,1%, e uma categoria de 39,3% que não exercia atividades remuneradas. Diante de toda a repercussão alcançada, principalmente pela mídia, surgiram muitos comentários equivocados, criando-se, algumas vezes, falsas expectativas, como se a partir da criação de uma lei exclusiva para tratar do tema fosse inverter, de uma hora para outra, uma rota histórica de violência, basicamente por ser a violência resultante de uma arraigada cultura machista e discriminatória que subjuga as mulheres. Este problema não se resolve de imediato, num simples passe de mágica, pelo poder da lei. Com base no importante peso do instrumento legal, ainda assim, dentro do ponto de vista técnico, é preciso averiguar e analisar a lei à luz dos princípios constitucionais, penais e processuais penais, para se apurar até que ponto o Estado tem legitimidade para intervir coercitivamente na liberdade dos cidadãos. Fato é que a violência doméstica e familiar é uma questão histórica e cultural, anunciada que ainda hoje, infelizmente, faz parte da realidade de muitas mulheres nos lares brasileiros. Com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, que cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, almeja-se que essa realidade mude e a mulher passe a ter instrumentos legais inibitórios para que não mais seja vítima de discriminação, violência e ofensa dos mais variados tipos. Vale ressaltar que, para chegar ao ponto principal, que é a violência doméstica, é necessário abordar a chamada violência de gênero, examinando sua origem, características, formas de manifestação e os possíveis fatores causadores dessa violência. Segundo Edson Miguel, a violência baseada no gênero é aquela decorrente das relações entre mulheres e homens e, geralmente, é praticada pelo homem contra a mulher, mas pode ser também da mulher contra a mulher ou do homem contra o homem. Sua característica fundamental está nas relações de gênero, onde o masculino e o feminino são culturalmente construídos e determinam genericamente a violência. A violência doméstica não é marcada apenas pela violência física, mas também pela violência psicológica, sexual, matrimonial, moral, dentre outras, que, em nosso país, atinge grande número de mulheres, as quais vivem esses tipos de agressões no âmbito familiar, ou seja, a casa, espaço da família, onde deveria ser o porto seguro, considerado como lugar de proteção, passa a ser um local de risco para mulheres e crianças. O alto índice de conflitos domésticos já detonou o mito de lar doce lar. As expressões mais terríveis da violência contra a mulher estão localizadas em suas próprias casas, onde já foi um espaço seguro com proteção e abrigo. É lamentável. No Brasil, como em vários outros países, a delimitação dos prejuízos psicológicos decorrentes de situações traumáticas é a matéria recente e, portanto, não está claramente especificada na legislação. O que gera o dano psíquico é a ameaça à própria vida ou à integridade psicológica, uma lesão física grave, a perda violenta de um ente querido e a exposição ao sofrimento de outras, ainda que não seja próxima afetivamente. O agressor pode ser qualquer tipo de homem, desde o mais sério e culto ao menos favorecido. Muitas vezes, é um homem acima de qualquer suspeita. Pode-se perceber, então, que inexiste um perfil característico de um homem agressor, em que a sociedade possa apontar quem é um agressor. Não está escrito na testa deles. Porém, apesar de ser difícil determinar as razões ou motivações que podem desencadear esse tipo de violência, pode-se destacar que a maioria dos homens tem necessidade de controle ou dominação sobre a mulher. Possui sentimento de poder frente à mulher. Tem receio da independência da mulher. A maioria deles libera a raiva em resposta à percepção de que estaria perdendo a posição da chefia da família. Os estudos indicam que não existe coincidência significativa em relação à idade, nível social, educação. Trata-se apenas de um grupo heterogêneo. Apesar disso, é possível afirmar, segundo as diferentes investigações, que o maior índice de agressores se detecta na classe média, a classe baixa. A cada ano que passa, a violência reduz a vida de milhares de pessoas em todo o mundo e, com isso, prejudica a vida de muitas outras. Ela não tem noção de fronteiras geográficas, raça, idade ou renda, atingindo, assim, crianças, jovens, mulheres e idosos. A cada ano, é responsável pela morte de milhares de pessoas em todo o mundo. Para cada pessoa que morre devido à violência, muitas outras são feridas ou sofrem devido a vários problemas físicos, sexuais e mentais. Por conta disso, é imprecedível que nós, parlamentares, tanto estaduais como municipais vereadoras, que está aqui presente, que assumamos, que vamos assumir a responsabilidade de construções de leis que contribuam para minimizar todos os tipos de violência que existem contra as mulheres. Então, fica aí esse apelo, essa reflexão, nós, mulheres, principalmente, nós, deputadas, vamos lutar para que as leis realmente venham se concretizar, que não fique só no papel, mas que venham se concretizar e que a gente possa formular leis que realmente venham em encontro de todas nós, mulheres. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço. Com a palavra, o deputado Enivaldo dos Anjos. O deputado Enivaldo dos Anjos.